Pois é, já que por enquanto ainda não está dando para fazer aquelas minhas aventuras radicais, eu encontrei um quebra-galho aqui em Maceió. Vocês já ouviram falar na cadeira gigante, tão gigante que eu acho que eu não vou conseguir subir. Eu que já subi quatro vezes o Himalaya. Eu que já subi quatro vezes o Himalaya que já deu. Tenho pena daquele dia que se acalhe na sua vida. Essa cadeira gigante que vergonha, Glória Maria. Mas deu, olha só, cadeira gigante e nasceu. Para quem não tem o Himalaya, já deu para quebrar o gado. Amei, 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 amei agora pra descer, como é que eu faço? Nada mais vai no cachorro. Olha, é o máximo, quem não tiver o que fazer, pode me servir aqui, aqui. Sejam amados. Quem quiser gostar de mim, eu sou assim, eu sou assim. Adorei, adorei.